Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura dor e alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Meu nome é Gorete, trabalho com a hidroponia, moro em Juína há 18 anos E a gente luta no dia a dia, no trabalho e parabenizar as mulheres, muito guerreiras Os outros não é só eu, tem muitos outros trabalhos Eu não participo na feira, mas tem muitas pessoas, muitas mulheres que trabalham na feira Com o feirante Então, são as pessoas que lutam na vida, tanto não importa a profissão, né? As mulheres sempre lutando Na verdade, na vida da gente, a gente sempre tem vários desafios, né? Mas um deles foi passar cinco anos com meu marido de cama Para mim, principalmente, foi uma luta Mas lutemos e depois da luta sempre vem a vitória, né? E hoje meu marido está bem, graças a Deus, com as graças de Deus Hoje ele está bem Só tenho a agradecer a Deus e a todos que no momento rezaram por ele Então, uma grande conquista que nós lutemos, mas vencemos, né? Uma conquista muito grande Que nunca desanime, né? Que lute sempre Que a gente lutando, muita fé em Deus, a gente sempre vence Sempre no final tem a vitória Lugar de mulher é onde ela quiser